Gente, para quem entrou agora, abre o livro aí na página 217. Iremos dar início com a aula de português, certo? Só que hoje a gente vai trabalhar com leitura e interpretação de texto. Então, iremos iniciar a nossa aula com o texto História de Picadas. Quem vai começar com a leitura vai ser a Ana Júlia, é isso? Ativa o microfone, Júlia. Deixa eu compartilhar aqui, tá bom? Pra onde, tia? Daqui a pouco você dá início. Erlane, não se preocupe não, que tem vários textos aí na atividade de hoje. Vocês vão ter a oportunidade de ler, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar com os textos para que a gente finalize essa atividade até onde a gente puder finalizar, ok? Então, não vamos nos preocupar com o tempo que vai dar tudo certo. Posso começar a dia? Só um momento. Para quem entrou agora, livro de português, página 217, abre aí, para que a gente possa acompanhar o texto aí que a Ana Júlia vai iniciar. Eu coloquei aqui, mas você acompanha no seu livro, todos vocês. Você tem... Obrigado por avisar riscando. Posso começar a dia? Sim. Usei mais a campanha que eu depois vou fazer a pergunta para a gente fazer a interpretação do texto rapidinho. Vamos lá? História de picadas. Depois veio a abelha picar minha orelha. Picar minha orelha. O Zandão chegou e meu queixo picou. E o senhor Picasso picou meu braço. É depois que eu fiquei todo picado, o besouro fez cara de chorão. Chorão. De choro. De choro. A lesma... A lesma picou... A mesma... A mesma... A mesma eco... E... O carro... Foi tomar sol. Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Gente, na página seguinte, a tia vai fazendo a... Vocês vão ligar cada parte aí, tá? Do corpo do menino que foi picado. Então, de acordo com a tia que vai perguntando o texto, vocês vão me respondendo e vão ligando, ok? Deixa eu fazer a pergunta. Vou permitir o microfone de todos. Coloca aí na página 218. Vamos lá. Vocês vão respondendo e ligando. A mosca feliz... A mosca feliz picou meu... Nariz. Nariz. Depois veio a abelha e picar minha... Orelha. E o seu Picasso picou o quê? Meu braço. E depois veio o zangão... E picou meu queixo. Pronto. Conseguiram ligar aí? Fizeram? Sim. Sim. Vamos para a próxima. Questão número 2. Clara, leia a questão 2. Ligue os pontos e descubra um animal que não picou ninguém. Quem foi? De acordo com o texto, qual animal que não picou ninguém? Tia. Pode responder ele? Quem foi que não picou ninguém aí? O visor. O visor. Então, liga os pontinhos aí. O visor. O visor. Eu já pintei, tá, tia, ele? Certo. Tia, eu já liguei. Certo, mas eu vou terminar a correção. Pode ir para a próxima, gente. Estou só terminando aqui a correção. Tia, eu já liguei. É. Tia, eu já liguei. Pode pintar o visor. Pode ir para a próxima atividade, gente. Quem já ligou? Tá certo, tia. Vamos lá? Na questão número 2, vocês irão ligar os pontinhos e descobrir aí o animal que não picou ninguém. E na questão número 3, o que é que está pedindo para fazer? A história mostra o sentimento diferente dos dois animais. Jumere corretamente. Certo. Número 1, felicidade. Número 2, tristeza. Boa tarde. A mosca é felicidade. Abra aí o livro de português na página 218. Bom dia. 19 é a questão que a gente está agora, tá? Alice e Maria. O nome mosca é M que estava feliz. E o nome besouro é 2. De acordo com o texto, quem era o animal que estava feliz? A mosca. A mosca é triste e era o besouro. Então escreve o número 1 e o besouro triste, número 2. É assim. Ó, deixa para pintar o besouro aí só depois, tá? Só faz os... Liga os pontinhos e depois vocês pintam, tá bom? Vamos para a próxima atividade, página 220. Ô, Alice e Maria, você que chegou agora, você vai para a página 220, depois você vai voltando, a tia ajuda a fazer a atividade, ok? Até aí essa página 219, se você conseguir ligar os pontinhos... E eu posso ler. Lê aí a quarta questão, Alice e Vitória. E a palavra... Pode continuar. Travou. Tô na questão 220. Certo. Valeu, princesa. Botou aqui no ouvido. Lê de novo. Peraí, só um momento. Vou para a próxima questão. Pô aí, gente. Quem for fazendo, vá respondendo, tá? Olha, a questão número 4, ele tá pedindo para vocês completarem as palavras usando as, es, es, os, us. Vou usar as, es, os, us. Vamos lá? Ô, tia, eu não entendi essa questão. A questão já tá mostrando. Número 1, você vai colocar, onde tiver o número 1, você vai botar is. Onde tiver o número 2, você vai botar o só. O que, amor? Como é o plural de chá de lei? O que é o plural de chá de lei? Chá de leis. Em cada uma das palavras aí, você vai acrescentar... E no final é para terminar com z ou com es? Isso, deixa eu te dizer. Em cada uma dessas palavras aí, você vai colocar es nas terminações para que fique em plural. Por exemplo, rapaz, rapazes. Então, você vai acrescentar es, tá? Em cada uma das palavras. Depois do z, você vai acrescentar es em cada uma dessas palavras. Aí vai ficar xadrez, xadrezes, nariz, narizes, ok? Se tiver dúvida, pergunta. Aí vai acrescentar perdizes. Acrescente es depois do z. Acrescente o E e o S no final de cada uma das palavras, depois do z. O xadrez vai ficar xadrez, gente? Sim, eu estou na questão 6. Certo. A questão número 4, olha a numeração, gente. E a cor do cílula, você vai colocar a cílula que está apresentada, assim, não tem isso. Ok? Quem tiver dúvida, só vai perguntar. A questão 6 é a do 4. Tá bom? Clara? Onde fica o número 1? Onde fica o número 2, olha? Onde fica o número 10? 10. Vai procurar o 10 aqui, olha. É, de acordo com o número, você coloca a sílaba. O dia. Oi. O dia, o perdiz, a gente vai botar o quê? Perdiz, ó. Depois do z, Clara, você vai acrescentar o E, S. Você tem uma agradecida, viu? Ó, rapaz, rapazes. Vai acrescentar E, S. Eita, quase não saiu o Z. Não saiu. Você vai acrescentar aqui, ó. Rapazes, rapazes, xadrez, xadrez. Perdiz. Então, depois do z, você vai acrescentar E, S. Oi. Qual é essa daqui, dessa amarelinha aqui? A8. A8, ó. Isso. Ós. O Z no final, ele tem um som de S. Mesmo som de As, Es, Is, Os, Us. Só que, olha a numeração, que tal a sílaba corresponde. Xadrez. Aí vai acrescentar só E, S. Depois do Z. Entenderam aí agora? Pode botar na questão 4, tia. Não, a tia quer que você olhe. Qual o número que você tá? No 9. Certo. Qual é a sílaba do 9? Tia. Tem um lado direito, tem um lado esquerdo. Tia. Oi. Essa, eu não entendi a questão. Olha os números, Júlia. No 9 tem a sílaba. Que sílaba tá aí no 9? Tia. Peraí, Júlia. Júlia, tá ouvindo a tia? Hã? Na questão número 4, qual a sílaba aí que tá no número 9? Zá. Então, aí na amarelinha, você vai procurar o número 9. Aí tem que palavra aí no 9? Na amarelinha, já. Gozado. Isso, vai completar com o Zá, ok? Olha a numeração que está na lateral, direita e esquerda. E completa a amarelinha de acordo com o número. Pode perguntar agora, Erlana. Oi? Pode perguntar. Eu não entendi a questão 6. 6. É só pra botar as palavras que começam, que termina com A, Z e E, Z e assim vai continuando. De acordo com o quadro, não é isso? Sim. Pia, se torna 8. Ótimo, pode ir. Ô, Erlana, entendeu o que a sua colega passou pra você? Sim. Ô, tia, pode fazer até... Até qual for a questão? Vai fazendo, até o nosso tempo dar. Daqui a pouco eu vou acompanhando, se preocupa não. Tá. Quando for a hora de parar mais ou menos, eu falo. Então, gente, ó, na questão número 6, ele pede pra fazer o quê? Ler as palavras e copie na coluna certa. Então, a palavra A, S, S, C, S, C, 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 C. Então, aqui, ó, 10. Tem E, Z. Então, vai colocar aqui 10. O dia, não faz a sua questão. Pode falar de novo. Deixa aí nessa questão, que eu tô nela. Aqui, ó, faz. Só olha as terminações do padrão silabro que eu estudo. Voz. Oi, Tia. Oi. Aqui nessa questão 5 desse E, é capuzes, né? Capuzes. 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 Você vai acrescentar depois disso aí, ó. E, S. Eu só respondi esse lado, porque o outro vocês vão fazer. Porque esse aqui é só acrescentar o E, S. Para que a palavra fique no plural. Tá? Singular, quando é 1, mais de 1, mais de 2, plural. Mais de 1. Plural. Voz. Arroz. O que eu não entendi a questão 7? O que eu não entendi a questão 7? Oi. A outra questão 1 da página 224. É para usar todas as letras que tem que formar a palavra. Que página, minha princesa? 224. Só um momento. A questão número 1. Ele fala assim, na questão número 1. Risque a sílaba intrusa e forme a palavra certa. Então, tem uma palavrinha aí, por exemplo. Você já descobriu a palavra? Eu já descobri. Eu já olhei aqui. Fala a palavra. E a senhora errou. A senhora colocou raiz com I, Z. E não é com Z não, raiz? Mas tem que botar do acordo, tia. Eita, entendi. Entendi a mensagem. Obrigada. É eu pensando. E outra coisa aqui, aqui para cá. Qual a palavra que você fez aí? Gentileza. Pronto. Gentileza. Então, qual a palavra intrusa? K. Aí você vai pitar o K. Isso mesmo. Tá. Ô, tia, não entendi a questão 7. A questão 7 está pedindo o quê? Copie as palavras substituindo. Por A, Z, E, Z, I, Z, O, Z ou O, Z. É tipo assim. Você vai botar o... Não tem essa palavra na A. E você vai botar o I. Que fica na nariz. A nariz continua continuando. Partais. Com a carinha ligada. Nada. Não, tá bom. Xerês. Nariz. Ajuda o Lucas a encontrar a palavrinha líquica. Aí. Chuchu, chuchu. Pergunta. Quem tiver dúvida vai perguntando. Conta e cantiga e depois responda a pergunta. A girafa, girafina. Garfa, sopa. Pernas finas. Helena, você tá em carro. Girafina. A girafa. A caixão tem. Girafina. Girafina. Bailarinha. Caratota. Pernas finas. Girafina. 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 Olha aí a seis, tá? Ô, Círia. Oi. Na questão da girafa, pode circular também a palavra zoológico. Circula a palavra que tem GED aí. Tá, tô. E aí? E aí? Claro, você entendeu que a chão foi a clara. A questão 7. Oi? Você entendeu, Clara, a questão 7? Eu não entendi a questão 7. Você não entendeu? Você vai substituir aí a palavra, tá? Com a xeriscozinha aí por as, es, is, os ou us. Aí tem na... Qual a palavrinha, a cílula que vai completar aí? Nariz. Vai ficar nariz. Nariz. Nesse a xeriscozinha aqui, você vai completar a palavra com o padrão silábico aí em estudo. As, es, is, os. Juiz é com acento agudo. Vai ficar nariz. Oi, irmão. Despeço. Entendeu? Ô, tia. Oi. Juiz é com acento agudo. Como é o nome, minha princesa? Juiz. Juiz. Tem não. Só juiz. Eu botei, foi. Qual é a página, Cíntia? Página que iniciamos foi 218. 217. O texto. Tem coisa aqui atrasada. Só que essa página que a gente tá aí na tela é a página... 221. A que tá na tela. Eu já volto. Oi. Nascer. Que palavra você tá, meu amor? Nascer. Nascer. Ok. Eu já tô na página... Nascer. Nascer. Na questão 6. Chapariz. O que é isso? Chapariz. Chapariz? Isso. O que é isso? Oi. A gente vai falar... Eu não entendi a questão 7. É capuz, reluz. Eu troquei aqui. Obrigada. A gente não. Luiz. Luiz. Cadê o Z? Vale, meu pai. O S. Dá pra ver agora? Erlame. Dá. Magico. Gel. Venha com atenção. Escreva as palavras na coluna. Gel. Gel. Oi, eu não entendi a questão 7. A questão 7. Você vai substituir esse asterisco aí pelo padrão silábico em estudo. Aí tem aí, ó. Na... Qual o padrão silábico vai completar a palavra aí? Ui. Isso vai ficar nariz. O outro tem car... Taz. Azei. Se não conseguir descobrir a palavra, é só falar que eu vou te ajudando. Tia, tô na questão 8. Oi, tia. Tia, eu sei. Sabe qual? Essa eu sei e essa é. Tia, eu tô na questão 8. Eu acho que essa eu sei e essa é chafariz e essa é arroz. Qual? É. É. E a letra A, cartaz. Boa. A letra B. Qual a questão que você tá, princesa? Pode ir fazendo. Eu não entendi a 6. Tô na questão 8. Vai fazendo. Tia, eu não sei a 6. A 6. Não tô entendendo qual a questão que você tá. Eu tô na questão 7, eu não entendi a 6. A 6 que eu falo. Peraí, só um momento, gente. Tia, eu não entendi a questão 7. A questão 7, vocês irão substituir esse asteriscozinho aí. Por as sílabas. As, es, is, o, o, us. Vai substituir. Deixa eu colocar aqui pra você responder isso. A primeira é nariz. Primeiro nariz. Eu vou colocar aqui um pouquinho, tá? Pra você responder. Olha aqui, ó. Nariz. O outro. Cartaz. O outro. O outro. A gente quer só procurar. Pode falar. Chafariz. Chafariz. Aqui pode ser capaz ou capuz, tá? Vocês escolhem. Eu vou pegar. Pode ser qualquer um dos dois. Oi. Na questão 8, o que tem baixa de gelo é o quê? Sim. Na questão 8. Verdade. Da página 227. Gilete. 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 Você vai pintar o gilete. É sílabas de gilete. Você vai pintar a palavra gilete. Então, você vai pintar em sílabas. Eles estão falando na gelatina, não? Veloz. Não, era outro. Boa aí o gilete. Talvez. Ó, só vai acrescentar aí as palavras. Quem tem dúvida na questão 7, era isso aí pra fazer. Nariz, cartaz, chafariz. Capaz ou capuz? Você que vai escolher. Isso. É aqui. É, tem que pintar essa questão número 8, tá? Você vai pintar em sílabas para formar as palavras e depois vai copiar aí no retângulo. Entendeu, né? Quem tiver atrasado vai falando, tá? Aqui. Sabe qual o nome do seu objeto aqui, Júlia? Qual o nome dessas figuras aqui, Júlia? Sabe o nome dessas figuras? Essa é a primeira chafariz, essa é damas. Chabrez. Isso, chabrez. E essa daqui é... Giz. Vai copiar o nome aqui, ó. Chafariz. Ô, Pia, é que eu tô na questão certa porque eu errei aqui. Certo. Lê o texto. Até onde o nosso tempo der um pouquinho hoje. Um pouquinho hoje. Eu acredito que até finalizar esse do Gê e Gê, tá, Júlia? Finalizou aí? Tá bom. Amanhã a gente continua. Se der tempo, viu? E aí, você vai fazer o Gê e o Cê? Se der tempo, não. É, então... E aí, hoje... E aí, hoje... E aí, hoje... Tem dois... Esquimos. Mágias. E aí, hoje... É pra arriscar a sílaba, tá? É, que é a sílaba em três. A coitadinha tem uma peça historiária, elegante, insinuante, a donadinha da girafinha tem um defeito, tudo queria bilhotar, tudo queria bilhotar, espiar, cá, espiar, lá. A unha, a dor, sem vontade, sempre diga por favor, favor, espiar o seu caminho, o caminho que vem da confusão, mostra que se evolui, também mostra a educação. É ainda conversa, mas com a... E se vê a sua ideia, se vê a sua ideia. Papi! Oi! Até qual página? Você já terminou esse que tá aí na tela? É? Não, eu tô na questão número 1 da página 754. Certo. É, a gente vai pra cá. Palavras com a gente... Comece com esse texto aí. Pra ler? É. Informe a palavra de correnta. E eu posso ler. Ó. Deixa eu localizar o Cadu. Ative, claro, seu microfone. Ative? Cadu, ative seu microfone aí, Cadu. Por favor. É, o texto aí da página 223, tá? Gentileza é uma beleza. Pode dar início. Página 223. Uhum. Se você pede a um colega, lápis, régua, apontador, use as palavras, as palavrinhas mágicas, sempre diga, por favor. Isso abre o seu caminho e evita confusão. Mostra que se é bonzinho, também mostra educação. Muito bem. Na página seguinte. O que eu queria falar é que eu tô na página 232 de outro assunto. Não. Para aí, Clara. Até 230 parou. Tá? Tá. Para aí. Vamos esperar os seus colegares aí pra correção. Senão ninguém vai acompanhar você. Você termina o livro e a gente não finaliza. Tá certo? Pera aí. Certo. Então, nesse texto aí, ele tá falando sobre o quê? Sobre gentileza. Gentileza. Certo? Gentileza. E na página seguinte, ele quer justamente que você observem essa palavra aí. Educação. Na página 124. Eu quero que vocês observem essa palavra gentileza e circule aí a palavra intrusa, tá? Qual a palavra intrusa aí? Educação. O que você botou esse texto ou tem? Tem aqui, né? Só um momento. Deixa eu falar com a tia Nena. Logo no começo. Oi, Nena. Nena? Ô, tia, pra circular o nome confusão, é? Não. Não, é só pra circular. Você pinta a palavra intrusa. O intruso. A intruso aqui é... O intruso? K. Porque é gentileza. Se não, ia ficar gentileza K. Eu não tô vendo nenhum intruso aqui. Sim, meu amor. K. Na página 124. A sílaba K. Gentileza. Já tá de cara a palavra. Gentileza. É só não botar K. Coloca o nome. Gentileza. Em seguida, vocês irão ajudar aí. Eu já sei o caminho. Sei. Não acredito que tu já sei o caminho. Não, não. Deixa eu permitir o microfone. Foi pra questão número 3. Vou permitir o microfone de todos, viu? A girafina. A girafina. Na questão número 2, ele fez pra você ajudar. Ajuda e Lucas a falar palavrinhas mágicas. Na palavrinha mágica. No zoológico vivia a girafa. A girafina. Gira, gira. Gira fina. Girafa. Bailarina. Cara torta. Perna fina. Gira, gira, gira. Gira fina. Circula no texto aí, tá? Nessa cantiga aí. Você vai circular. Eu já fiz esse o que é o que é. Você circulou, Clara, no texto? Sim. É. Circula aí, gente. Todos vocês. Na parte 225. Nesse texto. Nessa música aí da girafa. Girafa. O lugar onde é guardado. Circula aí, ó. Nesse texto, palavras com o Gigi. Todas as palavras. O Gigi é guardado o carro. Ativa o microfone de vocês. Que tá no controle de vocês. Pode ativar pra fazer pergunta. Amarela e está dentro do ovo. Tintinho. É não. O que é ou o que é? Mas é amarela. Escuta. O que é ou o que é? É de cor amarela e está dentro do ovo. O que é que tem dentro do ovo? Gela. Hum? Gema. A gema. Cadu, eu não ouvi se você circulou as palavras com o Gigi do texto acima. Lugar onde é guardado o carro. Garagem. Da garagem. E o animal de pescoço muito comprido é a girafa. Ativa o microfone de vocês, tá? Pra perguntas. Quem tiver dúvida, principalmente. Meu Deus. Não vou carregar a de cor amarela e está dentro do ovo. Porque eu pensava que era um ventinho porque de cor amarela. Certo. Você circulou no texto aí as palavras com o Gigi? No texto que você leu. A girafa, a girafina. Você circulou? O nome girafina? Todas as palavras que tiver Gigi, você vai circular aí nesse texto. Ai. O que é isso? É só girafina, né? Todas as palavras que tiver Gigi no texto, você vai circular. De repente aparece o nome e chega aqui na tela. Meu Deus. Chega. Torta, torta, cura, torta. Sua torta vira. Erlândia, o que é que eu sou, Erlândia? Ative o seu microfone. Não tá, não? Oxe. O que nós já temos um minuto, né? A gente tem outro tempo. Ativa o microfone de vocês. Pra pergunta. E agora, Erlândia, foi? Prontinho. Agora, né? Tia, eu estou na questão 8 da página 227. Como é o nome desse... Dessa coisa debaixo do nome gelo? Gilete. E até qual página? Outro que não parece, não? É só até a... É só até a 225? 230. 230. Ok, mas a gente não vai ler, não, esse texto. Põe a atenção e escreva... Do gay. Meu bem.